Continuando aqui na nossa aula de português, nós vamos falar agora sobre encontro vocálico, tá? Então, todo mundo preste atenção aí, dá uma olhadinha fixa aqui, olhar na tela, preste atenção que depois você faz aí sua atividade, você vai e tira suas dúvidas, tá? E os encontros vocálicos, nós já vimos, já falamos aqui, mas vamos fazer uma revisãozinha hoje, falar novamente. Que são agrupamentos de fonemas formados por vogais ou semivogais em uma mesma sílaba ou sílaba diferente. Nós sabemos que as vogais são A, E e O, U e que nós temos o I e o U como semivogais. Então, elas podem estar aí na mesma sílaba ou em sílaba diferente desses encontros. Então, elas podem estar na mesma sílaba ou quando a gente vai fazer a separação sílaba, elas ficarem separadas. E para compreender os encontros vocálicos, é necessário retomar os conceitos de vogais e semivogais. Lembrando que as vogais, elas são fonemas naturais, formado pela corrente de ar, vindo dos pulmões e ela passa livremente pela boca ou pelo nariz, fazendo vibrar as pregas vocais. E elas são a base, o núcleo das sílabas na língua portuguesa. Então, a gente, para poder dizer que temos uma sílaba, para a gente dizer que tem uma sílaba, a gente precisa ter aqui a letra A, E, I, O, U. Nós precisamos ter essas vogais. Então, para nós dizermos que uma sílaba é formada, temos que colocar aí as vogais. Não existe sílaba sem vogal. Então, as vogais são fonemas naturais formados pela corrente de ar, vindas do pulmão. Então, A, E, O. Então, elas vêm livremente pela boca ou pelo nariz. I, U. E as semivogais, elas acontecem no encontro entre duas vogais e uma mesma sílaba. Em que uma sílaba é vogal, principal, com o tom mais intenso e a outra é a semivogal, que possui um papel secundário. Então, na palavra, por exemplo, pai, nós temos uma vogal e uma semivogal. Vogal A e a semivogal I. Então, a vogal, ela vai ter aí um som mais forte e a semivogal, ela vai ter um som mais fraco. Então, ela vai ser um, ela tem o seu papel secundário. Então, o seu som, ele vai ser mais fraco, não vai ser por tanta intensidade como a letra A. Então, pai. Quando a gente fala a palavra pai, a letra A, que é a vogal, o tom dela é mais intenso, é mais forte. Já a semivogal, que vai ser a letra I, ela vai ter um som mais fraquinho, mais secundário. E falando sobre os, os, as vogais e as semivogais. Em um encontro vocálico, a letra A sempre será a vogal principal. Então, quando tiver um encontro vocálico na palavra mãe, então nós temos a letra A e a letra E. Então, na palavra mãe, a letra A, ela é a vogal principal. E as letras I e U, elas serão sempre semivogais. E as letras E e O, elas podem assumir os papéis de vogais I ou semivogais. Então, quando a gente fala a palavra mãe, a gente não fala mãe, né? A gente não fala mãe, a gente fala mãe. Então, esse mãe, esse E, ele vai ter o som de I. Então, ele vai se tornar aí como se fosse uma semivogal. Vamos ver uns exemplos aqui de semivogais, gente. Veja quando tem aqui a letra A. Por exemplo, a palavra mãe, opinião. Opinião. Então, não ficou opinião, ó. Então, opinião. É como se esse O aqui fosse um U. Ele vai virar aqui como uma semivogal. E na palavra mãe, como eu falei pra vocês, a letra A, ela vai ser a vogal principal. E a letra E, ela vai se tornar aí uma semivogal. Ela vai sair com o som de I. Então, a mãe, tá? Então, lembrem sempre desse detalhe. E falando em encontros vocálicos, existem três tipos de encontros vocálicos. Então, existe aí o hiato, o litongo e o tritongo. Vamos rever aqui o que a gente já tinha visto em aulas anteriores. A gente já viu em sala de aula. Acorda, Pedro Henrique. E o hiato, ele consiste na sequência de duas vogais. Vogal mais vogal. E quando há em a separação sílaba, que ela vai cada um para um lado. Ficando cada vogal em uma sílaba distinta. Então, nós temos alguns exemplos aqui para estar mostrando a vocês, para vocês estarem dando uma refrescada e estar entendendo melhor, no caso, dessa sequência de duas vogais. Então, gente, vale o controle remoto. Então, nós temos aqui, ó, saída. A letra i, ela é uma semivogal. E a letra u, nós sabemos. Mas quando ela recebe a acentuação, ela vai ficar com o som mais forte. Então, ela vai ser também uma vogal. Então, ó, saída. Então, o a e o i, elas ficaram separadas, ficaram em sílabas separadas. Saúde. Do mesmo jeito. Quando vai fazer a separação sílábica, as vogais, elas ficam em sílabas diferentes. Olha aqui, Gustavo. Presta atenção, Luiz. Oceano, letra e e letra a. Então, elas ficam em sílabas separadas. Ficam em sílabas separadas, elas são vogais. Cooperar. Nós temos duas letras o. Então, quando a gente vai aqui pegar, fazer a separação sílábica delas, elas separam-se e cada uma fica em uma sílaba. Então, nós temos também aqui os ditongos. Ele consiste no encontro de uma vogal, mas uma semivogal. Letra a, e, e, o, com a letra i ou com a letra u. Então, na palavra pai, nós temos aí um ditongo, onde nós temos a letra a e a letra i. Justinho. Nós chamamos de ditongo crescente ou de semivogal, mais vogal, que recebe o nome de ditongo crescente. No caso, quando a gente tem uma vogal e uma semivogal, no caso da palavra pai, nós temos um ditongo decrescente. E quando tem uma semivogal com a vogal, ele recebe o nome de ditongo crescente. E eles também podem ser classificados em orais ou nasais. Mas isso é uma coisa que vocês vão estudar mais adiante. Então, exemplos aqui de ditongo crescente e ditongo decrescente, nós temos madeira. Veja, dei, e, 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 ele é um ditongo decrescente. Então, nós temos a vogal e a semivogal. paulista ó, o A e o U também é um ditongo decrescente, a letra A ela é a vocal e a letra U ela é a semivocal no ditongo crescente nasal nós temos aqui mãe então a letra A e a letra E, onde a letra ela vai ser aí, vai se tornar como fosse uma mãe, que a gente não vai ler mãe, sim mãe e oração, que é um ditongo decrescente nasal também os tritongos, como nós já vimos, são sequência da semivocal, vogal e outra semivocal então a vocal ela vai ficar entre a letra I e a letra U então assim como os ditongos, os tritongos também podem ser classificados em orais e nasais então nós temos exemplos aqui Paraguai veja que a letra A a vogal ela ficou entre duas semivogais a letra U e a letra I ele é um ditongo oral, então ele sai livremente pela boca Paraguai enxaguei então veja que a letra E ficou entre duas semivogais cheguei também ele é um tritongo oral, a gente não precisa estar pronunciando ele pelo o nariz quão quando a gente fala quão ele, o som dele, ele sai mais pelo o nariz então ele é um tritongo nasal lembrando que os encontros vocálicos, eles são o encontro da letra A, E, I, O e U classificamos a letra A, E, I, O como vogais e a letra I e a letra U como semivogais e nos encontros vocálicos nós temos aqui três tipos que é o encontro vocálico quando tem o hiato o ditongo e o tritongo o hiato quando tem a sequência de duas vogais o ditongo ele consiste no encontro de vogal mais semivogal ou de semivogal mais vogal e o tritongo é uma semivogal uma vogal e uma semivogal e levanta a garotada que agora é hora da atividade não é?